Mateus em baixo, Mateus em baixo, tem que passar no final Duas curvas depois da quadriculada Tem uns 200 metros pra acabar a corrida Estamos atravessando o levantamento da Coreia Bedeiro Ele está com a colha do Guinho Ele vem na liderança da corrida, Mateus em baixo nele Quem vai vencer a corrida? Mateus, 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 Mateus Mateus, 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 Mateus Mateus, Mateus, Mateus